Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui conversando um pouco sobre o canal com o Battlefield 2042 e também sobre o próprio Battlefield 2042 com algumas opiniões que eu tenho aqui em mente em relação ao ano, inclusive feliz ano novo aí pra todo mundo obrigado a presença aqui nesse vídeo, se puder fortalecer no like ajuda demais e se for novo se inscreve aí confira os outros vídeos do canal também que tem bastante conteúdo e live também todos os dias 9 horas da noite beleza rapaziada, é o seguinte, esses dias eu tava com problema no BF2042, inclusive tipo, do nada começou a dar esse problema não conseguia conectar, eu fiz até, eu falei nas lives né, em vídeo, eu não sei, eu falei em vídeo também mas eu não fiz vídeo de destaque sobre isso e eu simplesmente voltou, o jogo simplesmente voltou a funcionar então eu tô conseguindo conectar tranquilo, não sei por qual motivo, razão ou circunstância que ele deu esse bug mas tinha gente inclusive na live que falou que ficou uns dias também com esse problema, depois voltou do nada e comigo simplesmente aconteceu da mesma forma, é bem triste, uma vergonha esse tipo de coisa acontecer porque é um jogo lançamento, não tá cheio de gente, não tá com uma fila absurda pra jogar, pra tá tendo problemas de servidores né pra quem não sabe, é aquele erro que quando você tenta conectar você não consegue já vi gente falando desse problema, que tava tendo esse problema, eu dei várias dicas também nas lives né, a galera perguntava e tal falei, mano, aquele bagulho de quem não manja nada, tá ligado, tipo a galera da Vivo, de internet, pô reinicia o modem aí, tá ligado mas eu falei, eu dei as dicas, falei, reinicia o jogo, modem, exclui o jogo, reinstala, troca de DNS, tenta, sei lá, se usa Wi-Fi tenta conectar com o cabo, falei todas as dicas né, eu tentei essas coisas também, eu consegui depois uma vez aí depois não consegui mais, aí fiquei um tempo assim, aí uns dias, sem conseguir conectar com 2042 e, bom, agora voltou de boa né, então, tipo, eu não sei se tem algum segredo, se tem alguma alguma manha pra resolver isso aí, inclusive eu pesquisei bastante, mas nada resolveu enfim, rapaziada, voltei a conseguir conectar o jogo né, e aí o conteúdo vai voltar tá, mas como vai funcionar o 2042 no canal agora? A gente sabe de todos os problemas e de todas as coisas boas que o jogo teve, já fiz vários vídeos falando, então eu não quero ficar repetindo sempre a mesma coisa nos vídeos, tá, mas esse vídeo aqui é basicamente, a gente vai trocar uma ideia sobre o que eu espero e como vai funcionar o 2042 aqui no canal, tá, os fogos aí, porque, enfim, ainda não virou o ano mas tá perto, enfim, o 2042 é um jogo que eu tô curtindo, que tá problemático, a gente sabe mas que eu pretendo sim continuar trazendo conteúdo dele, basicamente que ou diariamente ou semanalmente assim, uns 5 vídeos por, uns 5 vídeos por semana ali, 6 vídeos por semana dele porque a gente traz bastante conteúdo aqui no canal né, o bagulho é, o bagulho é constância aqui e eu vou continuar trazendo, infelizmente a gente vai demorar um pouco ainda pra ter conteúdo novo né, a gente pode ter modo também, eles estão colocando alguns modos, às vezes a cada duas semanas tem um modo diferente, recentemente, algumas semanas atrás chegou o TDM né que pô, tá bem legal inclusive, então quando chegar modo novo assim, eu vou tentar fazer uma cobertura melhor né, mostrar mais rapidinho ali, mas ao decorrer da semana pode ter as gameplays do BF1 que eu adoro também, BF5, eu tô me divertindo com o jogo, não sei como, mas eu tô achando divertido então ele pode aparecer mais no canal aí também, obviamente que uma vez ou duas vezes por semana um BF diferente tá, o foco ainda é no 2042, porque ele é a novidade, ele é o Battlefield do momento ele é o Battlefield que vai tá, sei lá, chegando conteúdo e a gente aproveitando toda coisa nova que for chegando no jogo então eu empolgo em jogar ele, mas a gente pode trazer BF4 também, esse tipo de coisa Hardline, eu vou também nesse início de ano trazer várias coisas do, vários outros games tipo Hardline, eu vou ver como é que tá, vai ter vídeo de todos os BF que eu tenho no PS4 pra gente ver como é que tá em 2022, outros jogos também, tipo uns codezinhos também da vida que eu tenho aí, a gente pode ver como é que tá em 2022 mas o que eu espero do 2042 esse ano, cara, a gente sabe que conteúdo novo só tá pra chegar lá pra março, né que basicamente vai chegar a nova temporada, é o limite, né, não quer dizer que vai chegar só em março pode chegar em fevereiro, ou até em janeiro é difícil, mas eu acho que março ali é o limite, né é o limite que eles colocaram ali, tipo quando vai lançar uma pré-venda e os caras sabem o ano mas não sabem a data ainda, aí coloca o último dia do ano só pra, entende? só pra ter aquela data limite ali mas, enfim, eu espero que o 2042 ele tenha atualizações em janeiro já com correções de bugs, correções de problema, adicionar conteúdo de, não conteúdo, né features no jogo, por exemplo, o próprio esquema de você buscar o servidor pelas listas ali tem gente que prefere esse modo aí, mas esse esquema clássico, antigo eu curto pra caramba porque dá pra saber quantas pessoas estão jogando o jogo basicamente eu também espero que eles coloquem o scoreboard padrão também pra gente poder ver o intervalo de partida, como o seu time foi como foi você no intervalo das partidas são coisas simples que eles não colocaram mas que eu acredito que seja bem possível que eles coloquem também clan, eu acho que é bem interessante porque dá uma, sei lá, uma interação um senso de comunidade melhor VoIP também é muito importante, apesar de eu não trocar muita ideia jogando online eu acho que é uma coisa importante então, nesses primeiros meses aí do ano, primeiros tempos ali do ano eu acredito que eles vão botar algumas coisas desse tipo tipo, o conteúdo novo, com mapa novo, arma nova e conteúdo realmente novo mesmo, acho que só na primeira temporada que deve chegar aí basicamente em março, como a gente disse mas que deve chegar um novo operador, confirmado um operador por temporada acredito que deve chegar pelo menos umas 4 armas aí porque geralmente eles lançavam bastante arma por DLC como vai ser sistema de passe de batalha, né? temporadas ali, eu acho que eles vão botar também uma boa quantidade de armas e mapas tipo o BF5 no último capítulo lançou acho que 5 mapas só pra você ter uma noção 5 ou 6 mapas e várias armas bem legais também eu acho que no 2042 eles podem estar focando em trazer um bom conteúdo assim então eu tenho ainda, tem muita gente que já existiu tá falando, pô Vino, eu peguei, eu fiz reembolso ali porque eu não curti o jogo, mas eu acho que a gente tem que dar uma chance a mais assim pro jogo quem curte, né? quem acha que vai melhorar que você não curtiu, pede reembolso lá se tiver oportunidade algumas plataformas é uma merda pra você fazer isso, né? mas se você tiver oportunidade pede reembolso aí tranquilo, sem problema mas eu ainda tenho esperança com o jogo eu acho que ele tem uma boa base uma base divertida de gameplay ele tem uma gameplay boa com problemas ali de performance, né? tipo, não performance em si ele tem quedas de frames mas tipo, todos os BF tem não é uma coisa que nesse tem mais do que nos outros muito mais do que nos outros e tipo, a performance no PC é bizonha também, né? pelo que a galera falou um PC absurdo não roda decentemente o jogo essas coisas aí eles tem que melhorar, né? tem que otimizar mas a base do jogo eu acho que ela é divertida eu acho que o jogo ele foi sim desenvolvido no curto período eu acho que teve alguma coisa ali no desenvolvimento do jogo que eles simplesmente mudaram completamente de ideia e tiveram que refazer eu acredito muito nisso e acabaram fazendo o jogo, sei lá em um ano um ano e meio cara, eu tenho muita crença nisso tipo, não é nada confirmado isso é uma teoria minha minha mesma mas eu acredito que com um certo tempo eles conseguem fazer algo interessante com esse BF obviamente que não vai agradar todo mundo tem mecânicas que eu não gostei por exemplo, a falta de spot o BF5 nunca teve não é necessariamente um problema do jogo e sim uma mecânica diferente que não me agrada e nesse jogo também é assim, né? então vai ter coisas que simplesmente não vai agradar mesmo, né? mas os problemas sendo corrigidos eu acho que já fica bem legal seria um sonho também eles arrumarem a mira no PS4 porque o negócio tá feio o bug de controle de recuo a mira indo do nada pro chão é um negócio complicado mas enfim, rapaziada eu espero aí que chegue também conteúdo no portal, né? a gente sabe que vai chegar conteúdo no portal o portal tá meio morto eu espero que eles arrumem também o XP do portal arrumem também a interação do portal com o 2042 e que, sei lá faça um esquema melhor pra você hostear e achar coisa ali no portal é até que simples mas, sei lá tem que fazer de alguma forma o portal ser um ser um bagulho mais jogado, né? porque ele tá bem falido no caso pelo menos na geração do PS4 chegando conteúdos novos também no portal a galera deve voltar, né? eu também tenho um sonho de um dia eles botar os mapas tudo do portal tipo o Harika Harbor no Sharkinos e todos aqueles mapas ali dos outros na rotação junto com o 2042 já acontece no TDM mas não acontece no Conquista nem no Ruptura enfim eu quero ver tipo, eu tenho várias ideias assim eu falei várias aqui de coisas que eles podem adicionar no jogo coisas que eu quero que eles adicionem no jogo também e, cara eu ainda sou otimista em relação a ele apesar de muita gente já ter perdido as esperanças eu tenho paciência mano eu tenho paciência não sei se deveria mas, rapaziada espero que vocês tenham curtido comenta aí o que você achou comenta você pensa uma coisa diferente em relação ao 2042 acha que não tem mais esperança obviamente quem chega no início do jogo como eu cheguei no início do BF5 por exemplo depois de um tempo ele parece outro jogo mas ainda tem as mecânicas que eu não curto como eu disse mas, tipo ele melhorou muito em relação ao que era no início eu espero que o 2042 siga um caminho semelhante que chegue bastante conteúdo aí no jogo também obrigado a presença de todo mundo comenta aí o que você achou falei aí também sobre o que eu vou trazer no início desses meses aí a gente vai jogar alguns games que faz tempo que não aparecem aí no canal beleza? pra ver como é que eles estão em 2020 eu ia falar 2042 pra ver como eles estão em 2022 beleza, rapaziada obrigado a presença tamo junto live aí nove horas acho que eu vou de 2042 hoje e é nóis obrigado aí todo mundo até o próximo vídeo até mais fui